Todos vocês estão perguntando pra mim toda hora, toda hora mesmo Cadê o KJ Empire? Cadê o Suíriu? De graça E eu tenho algo a falar pra vocês O KJ está muito enrolado, mano, os caras não querem trazer de forma alguma Gostaria de apresentar a Easy Story É uma loja onde você pode comprar vários tipos de Game Pass E também frutas permanentes do Blocks Fruits E lá você também encontra acesso antecipado Principalmente The Strongest Battlegrounds E você pode também comprar Robux E a loja abre entre 13 e 22 horas Então corre agora na descrição para a Easy Story Mas eu tenho uma grande esperança que na próxima atualização Nem sei se vai vir o KJ ou algo assim Não tenho certeza, não posso dar certeza nenhuma também Mas uma coisa eu digo pra vocês Suíriu vai ficar de graça E eu acho que assim que chegar já era Vai vir ele de graça E mais o novo personagem de acesso antecipado Talvez o criador, como ele está muito enrolado com a gente Ele acabe nos trazendo aí apenas mais uma habilidade Do Suíriu de Ultimate E que é a habilidade final E deixe uma semana ele ainda de acesso antecipado Até deixar ele de graça igual fez com a Tatsumaki Que pra quem não lembra Primeiro ele trouxe ela completa com todas as habilidades E depois liberou ela de graça pra todo mundo Depois de uma semana, se eu não estiver enganado Mas é isso E talvez o Suíriu aconteça novamente E todo mundo está falando sobre isso já Comentando sobre o que o Suíriu Vai ser uma bagunça, destruição De imaginar o Suíriu de graça com certeza Vocês viram o delay, cara? Esse negócio aqui agora? Que que é isso? Então é isso E muitas coisas a gente espera sobre o Suíriu Até aquele duelo que ele teve com o Garou Aquela cena top que a gente viu há um tempo atrás E a cena em questão com certeza é essa aqui E eu iria mostrar pra vocês Sim, essa cena aqui que eu estou falando Vai ter sim, eu acho Finalmente Essa cena aqui do Suíriu Versus Garou, mano Será que o Saitama realmente vai ter também Um rework na habilidade de Death Counter? Eu espero que sim, gente Death Counter é legal do jeito que está Mas a gente precisa de uma melhoria nele Com toda a certeza desse mundo, né? E eu acho que muitos personagens no futuro Vão sofrendo aí Aos poucos Alguns reworks E podemos saber também Que o Suíriu vai ter rework, tá gente? Então Só pra lembrar aqui no vídeo de uma vez Vou mostrar pra vocês a habilidade aqui Que terá mais algumas mudanças No caso seria Vamos ver aqui, ó Dragãozão Dale, dragão Toma Que é a habilidade número 1 A habilidade número 1, gente É toda cagada, tá? Ela não Não representa muito o Suíriu, não Olha o que acontece Nada demais É só uma habilidade normal mesmo, ó Então ela Sei lá Tá normalzinha ainda Eu acho que ele já fez algumas gerações É claro Realmente ele tinha dito, gente Que foi no dia 17 do mês 8 Que ele faria um rework Para essa habilidade aqui, ó E ainda tá básica, tá? Tá muito básica Não tem nem condições de ser dessa forma aí, não Tem que ser melhorada com toda certeza desse mundo Porque, né? Uma habilidade parece muito comum Só de observar ela aí, ó É simples assim E até agora nada de cajota, é claro Lembrando, gente Que o Roblox caiu agora há pouco Deve ter dado alguns problemas lá Para eles, né? Na verdade Para muita gente caiu E tinha muita gente ainda logado, né? Deve ser para mais outros países e tudo mais Mas é só um detalhe Que eu queria passar aqui para vocês Que foi algo normal E já voltou E eu já tô aqui Preparando esse vídeo para vocês Falando sobre o Suíriu E com certeza vai ser uma bagunça gigantesca Assim que o Suíriu chegar A sua última habilidade Eu ainda não sei, gente Se essa daqui Realmente é a habilidade mais top do Suíriu Ou se vai ter outra Que eu acho que essa aí é a mais braba E com certeza tem o meu respeito, né? Só que talvez Imagina só chegar uma mais braba do que essa Mais apelona do que essa Eu não duvido Não duvido nada Até agora nenhum vazamento Nada do tipo Tem muito tempo que a gente tá esperando Vai fazer Já fez um mês, na verdade Que não chegou a atualização Nenhuma E pra quem não lembra O The Strongest Battlegrounds Era famoso por chegar sempre Todo final de semana Uma atualização Uma habilidade E agora Nada Então vou aproveitar nesse vídeo aqui E mostrar pra vocês O combo, né? Do Suíriu Que é um dos combos aí Que eu mais gosto É um combo básico, tá? Então Pra realmente mostrar pra vocês Que isso vai ser uma bagunça E lembrando que a terceira habilidade Do Suíriu Que é essa daqui, ó Ela é a mais rápida Em cooldown Eu já testei isso Ai, parei Como você sabe disso Qual que é a habilidade mais rápida E tal É só você tirar o stun aqui, ó Ó, no stun Eu vou usar todas as habilidades Ao mesmo tempo aqui, ó Usei todas ao mesmo tempo Observem que a número 3 É a que está Drenando mais rápido ali O que está em vermelho Aí a 3 Logo em seguida Vem a número 1 Então se a gente começa Pela número 1 É uma boa escolha Eu acho que a terceira Até é bom, gente Mas eu não usaria ela assim, não A primeira e a quarta É a mesma coisa Só que a segunda Demora muito O cooldown dela Muito mesmo É um absurdo Mas é isso Só pra explicar pra vocês O que está acontecendo Vamos tirar o cooldown aqui de novo Primeira coisa que eu faria É esse dash lateral assim Poder jogar ele pra frente Depois do número 1 Desse jeito Quando ele cair Você dá um soco Que ele vai na direção O que você quer Depois é só continuar batendo Caiu no chão Espera alguns segundos Pula o número 3 Que ele vai cair de novo Caiu de novo Pra baixo Agora o número 4 Geralmente é esse combo Que eu estou fazendo E aí é só dar mais 3 cliques Dessa forma E depois dá a volta E dá-lhe finalização É isso É um combo bem roubado Só expliquei mais ou menos Como é que funciona Mas vai ser sinistro Isso aqui Bora pro servidor comum Por essa demora A gente ter ganhado Do Blocks Fruits Nas votações lá No começo Eu acho que já deveria Com certeza ter aí Um Boros Um Boros da Silva E peguei o maluquinho Toma maluco Toma E agora Ah ele voa muito longe Gente Eu deveria ter batido ele Pra baixo Dessa forma Aí amigo Ah o cara vai ficar Fugindo de mim Aí fica difícil Vou até usar o número 4 Aqui ó Pra bater esse maluquinho No chão aqui ó Toma Agora dou a volta E não Quase Olha o Beco Olha o Beco Apanhando Não Que isso Beco Porque ele foi pro outro lado Gente Eu não entendi Foi nada Toma Toma Agora vou dar a volta O cara tá conseguindo Fugir toda hora Aqui esse Beco Ih Peguei Já peguei Nem adianta correr Beco Toma O Siriu É muito brabo Gente Dá pra enfrentar De boa Os malucos De Garou Falo pra vocês O louco Finalizeu o NPC Ali do outro lado Não fez nem sentido Beco Não coloca defesa Pra mim não Por favor Defesa contra mim Não pode E não pode Ih Não pode Ele vai usar o número 3 Eu tinha certeza disso Mas ele não usou Agora o número 3 Toma Explode ele E agora ele vai cair aqui Toma E agora ó Número 1 em seguida Pra finalizá-lo Ih Caiu aqui Dou a volta E toma Pega o Beco de novo Vou pra cima E caiu no chão aqui Não vai dar nem tempo Explodir ninguém Olha o Beco de novo Ele veio brigar contra mim Quase que eu peguei o combo O combo O combo é muito funcional Mas as vezes é normal errar Opa Não vai fazer isso não Beco Você tá muito maligno Você tá muito maligno E agora Não Quase Eu achei que ele ia ficar no chão E não ficou Ih Toma de novo Não A surra gente Aqui é grande Eu posso também bater Pra derrubá-lo dessa forma Se eu quiser E agora eu dou a volta nele Opa Foi por pouco Vem ruxado o Beco Venha Ih Derrubou ele Assim que ele for levantar Ih Quitou gente Não aguentou Não aguentou a pancada Porque o Siriu É muito brabo É aquele Dave ali Dá pra enfrentar ele Tá todo brilhante Ah o cara Não sei se ele vai querer me enfrentar Tá com defesa ainda Esse maluco aqui então Antes que ele faça alguma coisa contra mim As vezes eu dou no número 4 Gente Mas ele vai ter o dash de esquiva agora Que vai se sair do meu ataque Vai acabar caindo aqui Quase Ué Que bug é esse Jogaram o cara pra cima Cadê o cara É ele lá em cima Não Não é ele não Ele quitou do jogo E aí amiguinho Beleza Vamos pegar você então Pra gente brigar Ih Agora eu desço com tudo E bum Olha aqui Ele tava bugadão Eu acho Ih Toma Tava bugado certeza Ó 1 2 3 Ah não deu Ô louco boss É um boss Não é um player não É o boss mesmo É o boss mesmo Uma coisa que eu não testei ainda Se tem como virar o boss Enquanto o boss spawna É não tem como Só dá um boss por vez Então Vamos direto pro modo dragão aqui Que eu vou explodir O boss com certeza Toma Acertou o boss ainda gente Dessa distância E agora Número 3 Pra baixo Contra o boss Amassar ele Com o Suryu E Com certeza Se fosse aqui O Atomic Samurai Ele causaria Mais estrago Acho Contra esse boss E pra quem não sabe O Atomic Samurai É o Que mais causa dano Ao boss Tipo Mais elimina o boss Mais rápido Com certeza Então Só pra Uma curiosidade Braba pra vocês aí E o complicado Gente É que é assim Eu acho que essa aqui Não é a habilidade mais braba Do Suryu Porque a número 3 O cooldown dela É muito rápido Dá pra você usar Várias vezes Durante o jogo Se fosse a habilidade mais braba Que nem a Tatsumaki Número 3 Redemunho Gigante Número 2 Do Do próprio Garou Entendeu Então existe uma comparação aí Que não tem nem condição Não existe Não tem como comparar É bem isso Ou seja Vai vir a habilidade mais braba Do Suryu ainda Essa não é De longe Seria a habilidade mais braba dele É nem perto Quer ver que eu causei muito dano Mais dano que todo mundo Dois ainda hein Fiquei em segundo lugar ainda De causando dano ao boss Com o Suryu É muito brabo Mas é isso Esse foi o vídeo pra vocês É mais atualizando aí Sobre o que tá acontecendo Não chegou a atualização Nenhuma E provavelmente Não vai chegar tão cedo Os caras Tá muito demorado Tá muito enrolado É muita tristeza Mas é isso Não O cara ultou aqui Ao socorro Ai, ai, ai Finalizou eu? Não, não finalizou Vou correr Vou fugir Vamos fugir Foge Vamos correr Mas é isso então Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau